Segunda rodada de vídeo de hoje, anteriormente eu trouxe aí comentando sobre todas as atualizações tentando aí também a minha sorte nos eventos e nesse vídeo a gente vai falar um vídeo dedicado aí mais focado na deusa Persephone foi anunciado o seu CR ou seja, teremos três CRs SS no ano, isso mesmo então o negócio vai ficar muito mais custoso aí para os jogadores né então fica ligado e outro detalhe que também teve uma leve mudança né nas alterações dos sumos também na quantidade que eu vou comentar com vocês então como essa parte vai ser muito mais rápida, então bora lá aqui você chegando no Festa do Castelo, você indo no nosso Invocações Temáticas eu ainda vou fazer os sumos para postar amanhã o que aconteceu, eles tiraram né, eles deram um buff que de antes era 450 e foi para 400 já que tá com a regra que caso a gente dê lá o nosso número 400, se ainda não tenhamos pegado o banner temático vai vir automaticamente o banner e aí ficaria mais 50 gemas apenas para a gente pegar a próxima restituição então aqui é mais um buff né, no sistema de sorteio do nosso Sunset Awakening além deles darem o personagem garantido para a gente, eles buffaram também a quantidade de restituição a partir de 300 né depois do 300 já tem aqui um abaixo para pegar aí a próxima restituição, tá ok? então é outro detalhe também que, olha aí, vale mais a pena agora pegar diariamente ou pegar no primeiro dia fazer o all-in ou pegar nas 40 diárias? obviamente vai ser melhor nas 40 diárias, para quem acompanha aí meus vídeos de... que eu normalmente trago aí dois vídeos de sumos, um das né, da meu compilado né, de 6 dias que eu trago de quarta a segunda-feira e também meu all-in que eu já posto na quarta-feira dá uma... sempre passa de 400 quando eu não pego o personagem inteiro né normalmente eu pego ali mais ou menos 400, 400 gemas avançadas para pegar ele para o fragmento porém, a gente vai perder na restituição, mesmo que você pegue ele no all-in com 400 no primeiro dia e pegue ele com 400 também até a próxima terça-feira, você vai ter mais 6 dias de restituição essa aí seria a diferença também, beleza? mas amanhã eu vou soltar aí o vídeo de sumos meu né, que eu já vou gravar e vou usar na minha conta principal mesmo e é isso, agora a gente vai falar um pouquinho do CR da Perséfono a Rainha Perséfono então deve ser o próximo CR que vai chegar aí pra gente no mês que vem e pra quem não sabe, é lançado anteriormente, até ano passado, dois Despertar da Armadura de SS-EX aparece agora que a partir de 2024 teremos aí o lançamento de três personagens de CR, SS ou EX porque eles lançam ainda todo ano três personagens de SS-EX então pra sincronizar com o lançamento de unidades novas, eles também vão sincronizar o lançamento de CR novos 9S e 9S e 3 SS-EX pra interar os 12 lançamentos anuais é no vídeo revelação que deu pra identificar bastante coisa interessante aí na Perséfono mas não mostrou qual o ícone de qual habilidade que vai ser despertado da Perséfono normalmente é despertado as habilidades passivas, porém ela tem duas habilidades passivas, a Skill 3 e a Skill 4 então, quando chegar no servidor de teste, poderemos verificar com maiores informações o CR dela deve chegar talvez ainda essa semana, no mais tardar a semana que vem o CR dela então, vamos aqui para o vídeozinho o vídeo revelação dela, então mostra aí a apresentação da nossa deusa Perséfono que eu acho essa temática da apresentação dela muito estilosa, né velho galera, tudo feito como se fosse de papel ao exército e agora, mostrar aqui, é rapidinho, né pra vocês conferirem aí o vídeo sem pause dela que aí depois eu vou fazer câmera lenta e mostrar tópico por tópico várias coisas que eu percebi aqui dela percebi quatro coisas, né nessas poucas cortes que eles fizeram aqui pra gente então vamos lá, todos os ceinhas ali atacando você vê ali que ela parece que deu uma curada em um aliado parece que ela tá atacando mais então beleza, e acabou, né ela faz nada, suga a vida ali, vai pra rodada 2 e aí o corte acaba, achei isso muito chato mas o que que acontece aqui vamos lá, então, decifrar, né analisar frame por frame aqui então deixa eu só desacelerar aqui então a primeira coisa que vocês vão perceber é a aplicação de uma semente no inimigo já aplicou aqui nesse saga parece que é aleatório porque esse aqui não é o, talvez é o último não é o primeiro, enfim e depois vai ser o primeiro então parece que vai ser aleatório a aplicação da semente em um inimigo passivamente isso é muito bom porque em algum momento você, talvez até no máximo a rodada 3 você já tem aí a semente aplicado em todos os inimigos sendo que na rodada 1 você já pode no caso, deixar 2 personagens com semente os 2 principais ou se usar um XUMM, por exemplo, até 3 personagens aí na rodada 2 vai ser 4 com XUMM vai ficar 5 e você só deixa 1 lá que você não precisaria, né um curandeiro, por exemplo e todo mundo fica com semente então dá uma acelerada absurda isso daqui até mesmo com Artemis, né que tem jogadores que gostam de utilizar com Artemis também então na primeira rodada 3 alvos com semente já coloca mais uma passivamente e na segunda rodada 4 porque aí você ativa a semente nos 4 outro detalhe que vocês estão vendo aqui ó, uma cura embora ele colocou a mãozinha aqui nesse seia mas o efeito está sendo aplicado no seia do lado da Persephone, beleza? então ele recebeu um buff de diamante e curou né, então seria isso esse buff de ataque aqui já estava em todos os 6 não sei se ela que aplicou mas aparentemente ela só aplicou o diamante nesse seia aqui e ela vai aplicar também no início de todas as rodadas um diamante um diamante que é um buff que a gente não sabe o que é já que a gente não tem texto aqui então ela vai aplicar um debuff no inimigo que é aqui a semente e vai aplicar um buff nos seus aliados que é o diamante, beleza? então aqui mostra que o aliado ele recebeu um buff de HP talvez aumente o HP máximo desse aliado já que ele não mostrou né aqui infelizmente nos outros personagens mas acredito que não mostrou nos outros devido que não foi aplicado nenhum efeito extra ele só mostra nesses cortes efeitos aplicados beleza? então acredito que teve aqui esse buff de aumento de HP máximo permanente aumenta o dano de quem causa também dano baseado em PV como o Money Gold né o Aldebaran Divino então vai ser mais um reforço desse e também vai deixar o seu DPS mais tanque talvez ela possa colocar o aliado que tem menor PV saca? então não dá pra saber mas aparentemente tá aumentando o PV máximo do aliado achei isso muito show aí ele vai atacar normal aparentemente não vai ter nada de mais né causou ali 242 agora um outro efeito na hora de sofrer dano não sei se isso é normal e tal mas olha só na Persefina agora tomou zero de dano como assim ela tomou zero de dano e esse inimigo ele nem está com a semente né talvez ela possa anular alguma quantidade de hits voltando aqui pra vocês ela não tem nem escudo aplicado o escudo ainda vai ser aplicado ou ela sofreu dano e antes de calcular o dano já calculou o dano do escudo também então está um pouquinho nebuloso mas de qualquer forma entende-se que a Persephone ela vai ficar mais tanque ao sofrer dano e ela já é uma personagem muito tanque já que ela é a única personagem com PVSS inclusive o único atributo SS que a gente tem em todo o game é na Persephone então isso aí dá pra dar uma hypada bastante já porque ela perdeu um pouquinho do valor nesse quesito de causar dano atualmente né a gente fica mais pra roubar a vida do inimigo e o roubar a vida vai continuar muito bom mas ela vai ficar muito mais tanque com essa base aqui também eu não sei se ele aplicou o dedinho aqui se é porque aplicou o novo escudo dela mas eu acho que não que esse escudo ela já tem vai ativar semente aqui então nada demais do que a gente já não conhece aí também beleza então ativou ali semente já causou o dano verdadeiro porque aqui é tudo 5 testado então já causou dano ali no último saga aqui beleza então os outros 6 que não tem alteração nenhuma continua ali causando o mesmo dano que o outro seio ali causou também e aí o outro saga aqui tá com a semente olha o que vai acontecer então chegou aqui 380 lembra que na outra vez do primeiro saga tinha subido um tanto de dano tinha dano zero parece que o alvo com semente sofreu menos dano vou até voltar aqui com vocês e verificar o tanto de dano que ele causou nos outros 6 esse foi 380 beleza o saga vai atacar aqui novamente vamos ver se ele vai causar 380 de dano ou mais do que 380 de dano aqui então ele causou 3 mil de dano ou seja parece que os inimigos que estão com a semente vão ter algum nerf de dano isso é incrível lembra de como eu falei pra vocês que dá pra flerar bastante com combinho de 2mm com combo de build de artemis também que já coloca aí na rodada 2 se você quiser até 4 sementes nos inimigos sendo que se você faz ela numa build retranca na rodada 3 já teria todo mundo com semente não sabemos aqui em que situação ela vai nerfar o dano do inimigo se vai ser sempre se não vai ser se tem que estar com escudo ela tem que ter PV mais de 50% a gente não sabe das circunstâncias pra ela causar esse efeito de redução de dano mas reduziu muito o dano do inimigo ou se esse dano só é reduzido causa dano na Persephone por exemplo Album Unico Alcide um Alone foca aqui nos Seias e aí o dano vai ser normal só aconteceu esse efeito porque acertou ali na Persephone que nerfou o dano não sabemos mas a gente sabe que o meta atualmente é de dano em área é poucos personagens que não causam dano em área até o Alcide que é de Album Unico ele lança lá seu Excalibur com seus ataques extras lá em área também o único que a gente tem realmente de Album Unico que você pode selecionar é o Alone e mais ou menos o Cano mas o Cano tem aquele lance que pode bater no adjacente e a Persephone ser esse adjacente também então tem algumas coisas que a gente tem que conferir aí o texto mas de qualquer forma tá dando pra raipar muito esse dano que o Saga sofreu é o dano que ele toma por ter jogado com a semente isso aí não é nada demais mudou a rodada vamos aqui para a rodada 2 aqui mostrou menos dano deixa eu até conferir aqui que eu não tinha reparado quantos de dano que esse Saga ali vai bater com ataque básico e o terceiro Saga e o último Saga esse aqui é o segundo né então parece que não tem alguma talvez seja aleatório esse aqui bateu no Seiya 160 e na Persephone bateu também 160 mas eu não sei porque tem a mãozinha ali no inimigo chegou a rodada 2 e como é o início de uma nova rodada ela aplicou semente nesse primeiro Saga aqui que eu tô com a setinha tá e aplicou diamante nesse segundo Seiya né esse Seiya aqui que tá curando então no início de cada rodada aplica uma semente e aplica um diamante tá vendo então e o diamante fica permanente o lance é que só quando aplica o diamante parece que ela vai curar o aliado porque esse Seiya aqui que foi bufado com diamante na rodada 1 ele não se curou mas ele e eu acho que ele vai ter o PV ainda aumentado né que aqui tá vendo ele mostra que o PV tá aumentado e assim encerra-se o vídeo e cara tá chamando muita atenção eu tô bem hypado com esse CR da Persephone comenta aí como que tá sua Persephone Persephone não está com as skills passivos level 5 se for skill level 3 vai ser tenso né que eu gosto mesmo é da skill level 4 dela mas eu tô não dá pra saber qual que vai ser eu acho que pode ser a skill level 4 porque tem muita influência dela sofrer dano também né dela aplicar o escudo e tal possa ser mas não dá pra saber porque ela bufa o PV do aliado e relacionada a PV já tá aqui na sua skill 4 isso aí a gente vai saber quando chegar no servidor de teste chegando no servidor de teste eu vou avaliar o texto né e aí quando chegar o texto dela eu trago aqui a gameplay pra vocês que talvez não precisa nem do servidor de teste né já tem muita coisa ali pra gente conferir nesse videoplay só precisa do texto mesmo pra explanar com mais exatidão o que que está acontecendo beleza então é isso por enquanto vou aguardar o texto quando tiver o texto traga aí novamente essas informações pra vocês mas gostaria de saber de vocês o que que vocês acharam da Persephone se vocês interpretaram de alguma coisa de alguma forma diferente deixe aí nos comentários também e outro detalhe que o que que vocês estão achando aí do sumo você já fizeram alguns sumos compartilha nos comentários também se você deu o all-in se só pegou aí com 400 gemas realmente vê com 400 gemas o grande mestre que seja ou flopou e não está com isso no game e não vê com mais de 400 gemas então deixa aí nos comentários gostaria que sabe também e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui